Sabe quais são os seus direitos como consumidor? Recentemente, a terceira turma do STJ julgou o processo envolvendo assistência técnica de aparelhos celulares. Um desembargador federal foi escolhido para compor o Superior Tribunal de Justiça. Saiba quem é. E para comemorar os 26 anos do Tribunal da Cidadania, uma reportagem especial que conta um pouco da história do STJ. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa Conectado a Você. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, teve o pedido de liberdade negado no STJ. A decisão foi do desembargador convocado, Nilton Trisoto. Renato Duque foi preso por causa das investigações da Operação Lava Jato, acusado de crimes de fraude à licitação, corrupção passiva, lavagem e desvio de dinheiro na Petrobras. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Renato Duque já havia sido preso no fim do ano passado, mas os ministros do STF consideraram que não havia risco de fuga e ele foi solto. Cem dias depois, o ex-diretor da Petrobras teve a prisão novamente decretada pelo juiz federal Sérgio Moro, que invocou risco à ordem pública. A defesa entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A liminar foi negada, mas antes mesmo do julgamento do mérito, os advogados recorreram aqui ao STJ, alegando que não há novos fatos que justifiquem a volta dele à prisão. Ao analisar o caso, o desembargador convocado, Nilton Trisoto, alegou que o decreto de prisão não afronta a decisão dos ministros do STF, porque está fundamentado na recuperação do dinheiro mantido de forma criminosa no exterior e acrescentou que não há nada que justifique a concessão de liminar por parte do STJ antes que o TRF conclua o julgamento de um outro habeas corpus. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou o desmembramento do processo da Operação Navalha para que apenas o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Flávio Conceição de Oliveira Neto, seja processado e julgado no STJ. A Operação Navalha, deflagrada em 2007 pela Polícia Federal, desmontou uma quadrilha acusada de fraudar licitações de obras públicas em nove estados brasileiros, inclusive Sergipe. Mais de 40 pessoas foram presas na ocasião, entre elas o conselheiro do Tribunal de Contas Estadual. Com o desmembramento, a parte do processo relativa aos outros 11 réus relacionados ao chamado evento Sergipe da Operação será encaminhada à Justiça Federal em Sergipe. O desembargador federal Reinaldo Soares da Fonseca, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi indicado para ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. As informações com o repórter Caio Baltazar. O candidato a ministro foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff depois de ser aprovado em uma lista tríplice no plenário do Superior Tribunal de Justiça no mês passado. Agora, o escolhido vai passar por uma sabatina no Senado Federal e depois será submetido à aprovação dos senadores. Se aprovado, poderá então ser nomeado pela presidente da República como novo ministro do STJ. E assumirá a vaga deixada pelo ministro Arnaldo Esteves Lima, que se aposentou em junho do ano passado. O maranhense Reinaldo Fonseca disputou a indicação com outros dois desembargadores. Você já teve que recorrer a alguma assistência técnica? Daqui a pouco, aqui no estúdio, a advogada Ildece Amorim vai conversar com a gente sobre esse assunto. Não sai daí, eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quando a gente compra um produto que não funciona corretamente depois que sai da loja, é aquela dor de cabeça. Onde buscar o conserto para o defeito? Na loja onde o produto foi comprado ou na assistência técnica da marca? Recentemente, o STJ julgou um processo envolvendo esse assunto. A terceira turma decidiu que lojas de venda de celulares só devem aceitar aparelhos com defeito se não houver local de assistência técnica especializada no município onde os aparelhos foram comprados. A medida vale mesmo se o produto estiver dentro do prazo legal de garantia. Quando o assunto é tecnologia, o brasileiro não fica para trás. Em janeiro deste ano, o país tinha mais de 281 milhões de linhas ativas na telefonia móvel, segundo os últimos números da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Isso quer dizer que uma única pessoa tem mais de uma linha telefônica ou mesmo mais de um aparelho celular. Quantos aparelhos você tem? Eu tenho um. Você tem quantos aparelhos celulares? Um. Quantas linhas? Dois. Duas linhas? Duas. Tem diferença? Uma para falar com não sei, outra para falar com a família, outra com o namorado? Porque são operadoras diferentes. Aí, o que tem crédito eu uso. Com tantos celulares assim, é normal que pelo menos um acabe apresentando um probleminha. E aí, o que fazer? Seu Abel comprou um celular novo em dezembro do ano passado. Pagou R$ 1.400 pelo aparelho, que logo depois apresentou defeitos. O servidor público diz que voltou à loja onde adquiriu o produto para tentar fazer uma troca. Mas não conseguiu. Porque a loja só é até 72 horas, né? Mas o defeito, às vezes, dá quatro dias depois, cinco dias depois. Aí você perde o direito de trocar na loja. É isso que eles falam. O jeito foi procurar uma assistência técnica especializada. O dono desta loja em Brasília diz que é comum receber consumidores que tentaram trocar os celulares com defeito nas lojas onde foram comprados. As lojas, elas não têm como, por isso mesmo, trocar um aparelho porque o cliente falou que está ruim. Pode ter sido um dano causado no aparelho. E o cliente pode ter molhado, pode ter feito tanta coisa que ele não sabe. Chegando aqui, nós vamos verificar. Para dizer, não, está tudo ok, não foi dano causado, ele pode ser atendido na garantia. Bruna também teve problemas com o celular. Com apenas quatro meses de uso, o aparelho teve que ir para a assistência técnica. Começou a apresentar esse defeito do flip, né? Depois de quatro meses de uso. E, ok, a primeira atitude que eu tive foi levar na assistência técnica, né? Para, como estava dentro do prazo de garantia de um ano, eu fui para trocar realmente a peça e continuar usando o celular. Mas o reparo não foi autorizado. Porque o motivo do defeito seria a umidade que entrou no aparelho. E alguns casos desse tipo acabam no judiciário. Em março deste ano, o STJ julgou o recurso de uma operadora de telefonia que foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a receber aparelhos com defeito e depois encaminhá-los à assistência técnica. A operadora recorreu ao STJ alegando que a responsabilidade em consertar o produto é do fabricante. A terceira turma entendeu que as lojas da operadora de telefonia só ficam obrigadas a receber os aparelhos com defeito onde não houver assistência técnica. Para os ministros, isso reduz na demora da reparação dos aparelhos e também os custos para o consumidor. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, afirmou ainda que como operador oferece aos clientes produtos fabricados por terceiros também pode ser responsabilizada por problemas apresentados pelos aparelhos. E para falar sobre assistência técnica, nós recebemos aqui no estúdio do STJ Notícias, a advogada Ildece Amorim. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Nós vimos na matéria da Gabriela muitos problemas com os celulares, mas em relação à decisão do STJ sobre assistência técnica, se não existir na cidade, ali na região da pessoa, o próprio Código de Defesa do Consumidor já trouxe esse assunto, né? Na verdade, se não existe a assistência técnica e o produto obviamente está na garantia, o consumidor não pode ter ônus, ele não pode ter nenhuma despesa. Então, a responsabilidade é da loja que vendeu o produto, mandar para o fabricante esse produto para que ele seja consertado. Sem custo para o consumidor? Nenhum custo. O consumidor não paga o envio e nem muito menos a embalagem. O assunto é assistência técnica e nós vamos então para a primeira pergunta, doutora, que veio pelo Facebook, é do C. Chandivar. Ele pergunta o seguinte, foi comprado um aparelho com garantia de um ano, onde já fora para assistência por duas vezes e nessa última ainda não retornou e está com mais de um mês sem solução. Somando os dias, é quase igual ao que foi usado. Ele pode exigir o dinheiro investido de volta? Sim. O Código de Defesa do Consumidor diz no seu artigo 18 que o fornecedor tem 30 dias para resolver o problema. Se nesses 30 dias ele não resolver, aí o consumidor escolhe. O consumidor vai escolher ter o dinheiro de volta reajustado, um abatimento nesse preço ou outro produto igual. Mas é necessário que fique bem atento, Chand, que você é quem vai escolher. Não é o fornecedor que vai escolher se vai lhe dar outro produto, se vai lhe dar o dinheiro ou se vai fazer o abatimento. É você que escolhe qual dessas opções você quer. Isso nós encontramos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo. Vamos então para a próxima pergunta da Janaína Santos Campos. O produto levado à assistência técnica, constatado defeito irreparável, fabricante enviou outro produto idêntico. Todavia, não prolongou nem forneceu nota fiscal desse novo produto. Está correto? Então, o produto voltou para a casa dela sem nota fiscal. Na verdade, a Janaína exerceu esse direito. Ela escolheu ter outro produto. Agora, a fabricante tinha que mandar a nota, inclusive, constando na nota essa observação de que aquele era um produto que estava sendo trocado pelo outro. Porque aí, com essa nota fiscal, com essa observação, caso esse novo produto dê problema, o prazo dos 90 dias da garantia começa a contar dali. Pois é, sem a nota fiscal, a garantia fica também debilitada. É, porque fica sem prazo. Então, qual seria a data da garantia desse novo produto? Esse produto, ele tem uma nova garantia. Não pode ser a garantia do produto anterior. Por isso é que ele tem que ter a nota. E com essa observação de que foi procedida, ou foi por troca de outro produto. Entendi. Vamos para mais uma pergunta, dessa vez, da Rosana Senra. A Rosana diz o seguinte, quando compro um produto considerado bem durável, aí ela explica, eletrodoméstico, TV, carro, e esse já vem com um defeito de fábrica. Por que a providência indicada é encaminhar o produto a uma assistência técnica e não a troca imediata do produto defeituoso? Considero que o consumidor sai sempre prejudicado nesse caso, pois além de ter frustrado o seu direito de usufruir imediatamente do bem adquirido, muitas vezes ainda se aborrece com a má prestação de serviço por parte da assistência técnica. Aí vem uma mistura de desabafo com uma opinião. Ela deixa bem claro a opinião dela e ela faz a seguinte questão, né? Por que ela tem que indicar para a assistência técnica em vez de fazer já a troca? Porque a assistência técnica é que vai dizer o que efetivamente ocorreu. Se houve culpa do consumidor ou não ali. Então, ela diz que houve, ela adquiriu o produto, vamos dar um exemplo, adquire-se o produto, chega-se em casa, vai pôr o produto para funcionar e ele não funciona. Bom, vamos trocar. Aí o que diz o fornecedor? Não, eu preciso saber se realmente foi assim. O produto pode ter caído, pode ter sofrido uma queda no transporte. Pode ser culpa do próprio consumidor. Isso, então por isso precisa ir para a assistência técnica. Mas o parágrafo primeiro do artigo 18 diz, se se tratar de bem essencial ou de um defeito que vá tirar o valor do produto ou a qualidade, aí a troca tem que ser imediata. E aí nós temos como produto essencial, agora com a decisão, a resolução da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, nós temos o telefone, o fogão, a geladeira, que são produtos essenciais. Então, no caso do telefone, havendo o problema, no período da garantia, a troca tem que ser imediata porque a Senacom já definiu o telefone celular como aparelho essencial. Independentemente se o dano causado foi causado pelo consumidor. Sim, porque está na garantia. Então, ele estando naquele período da garantia, a troca tem que ser imediata. Doutora, são muitas dúvidas. Eu vou pedir para a senhora voltar com a gente no próximo bloco. Você que está em casa vai ter a oportunidade de tirar mais dúvidas com a doutora EUDC sobre assistência técnica e também vai ver uma reportagem especial para comemorar os 26 anos do Tribunal da Cidadania. Eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. De volta com o STJ Notícias, hoje estamos conversando sobre assistência técnica. A advogada Eudice Amorim continua aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos já para dúvida. Foram muitas. A próxima dúvida também veio das redes sociais aqui para o STJ. Essa é a dúvida da Amália César. Ela diz, quando o fabricante não disponibiliza assistência técnica na cidade em que o produto foi adquirido, ele pode determinar que o envio do produto para a sede em caso de defeito. O problema seja feito às expensas, às custas do consumidor. Uma pergunta bem semelhante também em relação à matéria que a gente assistiu no bloco passado. O consumidor não paga nada. Não, o consumidor é isento de qualquer ônibus. Sempre lembrando que o produto precisa estar na garantia. Estando na garantia, o fornecedor é quem vai cuidar de enviar esse produto ao fabricante. Vamos para a próxima dúvida. Também veio do Facebook, do Carlúcio Ferreira Rodrigues. Ele diz o seguinte. Aparelho de marca famosa não funcionando por ter caído água sobre ele fora do período de garantia ao levar a única assistência técnica do fabricante na capital goiânia, obteve como resposta que a empresa não dispõe de equipamento para realizar os reparos necessários. Qual providência ser tomada? De quem é a obrigação de fornecer assistência técnica à empresa contratada ou o fabricante? Quem se torna responsável nesse caso em que a assistência técnica se recusa a reparar o aparelho alegando falta de equipamentos? Pode alegar um negócio desse? Uma assistência técnica não consegue arrumar porque não tem equipamento? Quem vai arrumar isso? Não, não pode alegar. Aí parece que ele está falando da garantia contratual, porque ele falou a empresa contratada. Então, ele não está falando da garantia legal, ele está falando da garantia contratual. É aquela, quando você compra um produto e paga mais por uma garantia. É, que ele chama de garantia estendida, exatamente. Então, o que ocorre? Se está no prazo da garantia contratual, ele vai ver como ele contratou. Mas o Código de Defesa do Consumidor é claro, ele diz que as empresas, elas devem, os fabricantes devem permanecer por mais, pelo menos cinco anos, após a saída do mercado daquele produto com as peças para reposição. Está certo, doutora, o nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo para uma próxima dúvida. Da Eve Santos, ela diz o seguinte, a visita solicitada pelo consumidor de um técnico durante o prazo de garantia pode ser cobrada caso não seja constatado vício? Não. Nenhuma visita dentro do prazo de garantia pode ser cobrada. Aliás, nada pode ser cobrado dentro do prazo de garantia, principalmente se a garantia for legal. Se a garantia for a contratual ou a estendida, então o contrato dessa garantia é que vai dizer se eles vão cobrar ou não. Mas se for a garantia legal dos 90 dias, não tem como ser cobrado absolutamente nada do consumidor. A gente vê que são várias questões, várias perguntas. Para a gente finalizar aqui a participação da senhora, eu queria que a senhora dissesse qual que é a importância de se estar atento a essas informações? Porque a gente sabe que o Brasil é muito grande, então, assim, são vários tipos e culturas diferentes dentro de um só país, mas é regido por um Código de Defesa do Consumidor. Ele traz as respostas necessárias? Com certeza. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor e também dá ao consumidor o seu dever. Então, é uma mão dupla, tanto é para o fornecedor como é para o consumidor. Então, o Código, ele diz, está na garantia, existe uma garantia legal de 90 dias, o produto está na garantia, o fornecedor, ele tem que resolver todos os problemas do consumidor com relação àquele produto. Está na garantia estendida ou a garantia contratual? Há essa garantia que vai determinar qual vai ser os direitos e deveres e não mais o Código. É claro que se nessa garantia, nesse contrato, tiver alguma cláusula abusiva, ela vai ser nula de pleno direito. Mas, se a garantia for a contratual, o contrato é que vai dizer como ela vai se reger. Se for a legal, se estiver uma garantia legal, o consumidor não tem ônus de nada, nem de enviar produto, nem de visita, de absolutamente nada. É certo. Eu conversei com a doutora Eudesia Amorim, advogada. Muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. E o Superior Tribunal de Justiça está em festa. O tribunal completou 26 anos dia 7 de abril. Vamos conhecer agora um pouco da história da criação do Tribunal da Cidadania. Lá em 1946, o STJ já estava sendo gerado com a criação do Tribunal Federal de Recursos. Mas a Justiça do país precisava de um processo de revitalização, inovar para atender a todos da melhor forma possível. E isso aconteceu a partir do momento em que as portas foram abertas com a promulgação de um documento que foi decisivo para que a democracia tivesse lugar no país. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Em 1988, o Brasil deu um passo à frente em todas as áreas da cidadania, inclusive na justiça. Criado pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. E o início da construção foi uma data marcante. Ficou registrada na memória de quem viu esse monumento da arquitetura ser erguido. Comece a construir. Eu sei que você não vai fazer buracos. Então comece a fazer os buracos, que a poeira se levante, que vocês registrem que isso foi no dia 28 de dezembro de 1989. Não é uma data puramente simbólica. Foi uma data muito significativa. Ou fazia, ou não fazia. Ou ia demorar muito tempo para fazer. Hoje o STJ é um complexo de seis edifícios construídos em uma área de mais de 138 mil metros quadrados, que recebe diariamente cerca de 5 mil pessoas. Em 26 anos foram julgados no Superior Tribunal de Justiça mais de 4 milhões e 900 mil processos. Nesse período o tribunal se modernizou e entrou na era digital. Em 2003 a ministra Nancy Andrigue inaugurou a audiência virtual com advogados feita por videoconferência. A tecnologia para ajudar nos valores mais emocionais e sentimentais. Veja que tranquilidade para a parte quando o advogado disser, eu falei hoje de manhã com a ministra, eu pude explicar quais são as razões do seu pedido. E quais são os protagonistas nesse tribunal? As mais de 3 mil pessoas que fazem o STJ ser o que é no dia a dia. Pessoas que passaram e outras que ainda estão aqui, que fazem parte da história. E relembrar os bons momentos acaba sempre em emoção, ainda mais para quem faz festa no mesmo dia do Tribunal da Cidadania. O que eu desejo para o STJ é muito parecido do que eu desejo para mim. que é vida longa, que todas as metas sejam alcançadas, que um dia a gente possa ter pouquíssimos processos, que a justiça possa ser feita de uma forma em que não haja o que ser reclamado. E o STJ Notícias fica por aqui, semana que vem estamos de volta. Tem alguma sugestão ou dúvida? Participe, deixe uma mensagem para a gente no Facebook do Tribunal. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Continue acompanhando o programa. Tchau! 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 Tchau!